A realidade virtual é uma nova perspectiva para o ensino da medicina. Através dos óculos VR, o estudante pode ver como as diferentes estruturas do corpo humano funcionam e compreender como elas atuam e se relacionam. Já imaginou ver o coração batendo na sua frente, os pulmões em funcionamento? É esse tipo de análise que a tecnologia possibilita. O que os médicos sempre tiveram que imaginar, hoje podemos tangibilizar com modelos em 3D para os nossos alunos. Você pode navegar pelos tecidos, dar zoom, aproximar, interagir de forma revolucionária com o corpo humano. É um novo jeito de ensinar e, é claro, de aprender. Aqui é o Laboratório de Simulação Realística. Com manequins de alta fidelidade que possibilitam o ensino e a interatividade como se estivéssemos num ambiente hospitalar. É possível fazer auscultas cardíacas e pulmonares, entre outras coisas. Essa tecnologia permite exercícios que simulam um paciente com parada cardiorrespiratória e diversas complicações. Para que o aluno possa treinar exaustivamente os protocolos, em especial os de urgência e emergência, antes de atender um paciente real. É a maneira perfeita de ensinar conhecimentos que podem salvar vidas e que serão sempre uma referência para os estudantes. Essa é a mesa de dissecação digital. Com ela podemos analisar e dissecar virtualmente o corpo humano. É possível conferir as diferentes camadas e sistemas que formam os órgãos nos mínimos detalhes. E utilizar resultados de exames complementares reais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Reconstruir em 3D e estudar as patologias. É a interatividade a serviço do conhecimento médico. Reconstruir em 3D e estudar as patologias.